Oração do dia Senhor Jesus, estamos continuamente lutando contra qualquer tipo de mal, dificuldades e provações. Com o Teu poder, somos fortalecidos e vencedores, porque Tu venceste. Vem, Senhor, com Tua Palavra nos guiar no caminho do bem, verdade e vida. E que estejamos sempre contigo. Faz em nós a Tua morada e fica conosco, Senhor. Que jamais nos separemos de Ti e a vitória é certa. Maria, Mãe da Igreja e Rainha da Paz, rogai por nós. Amém. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Foi ela quem tudo fez. Dom Bosco Iluminai, Pai. Oração do Senhor e Pai. Oração do Senhor e Pai. Obrigado.